Seu delegado, eu tomei uma decisão e o Kevin me ajudou a pensar. É bem, mas o Ramiro decidiu sozinho, viu? Vou sentar aqui. Eu... Seu delegado, eu... Eu cheguei à conclusão que eu... Eu vou aceitar essa tarde de... De colaboração premiada. Colaboração premiada? É. Eu... Mas eu vou querer um advogado, né? Eu vou ter direito a um advogado, né? Claro, claro. Você vai ter, seu advogado. É. Então eu... Eu tô pronto. Eu... Eu vou contar os podre tudo do patrão. Eu vou contar as maldades que ele fez com todo mundo. E comigo também. Eu vou contar tudo que eu sei, seu delegado.